peguei galera, peguei galera, e grande galera, e grande galera, olha aí o tamanho galera, a lepa pessoal, peguei galera, quando engole você enrola ele aqui na linha, olha galera, olha o tamanho galera, fala pessoal, bora pescar, hoje eu estou nesse córregozinho, vou ver aí o que tem nele aí, para a gente estar mostrando se sair alguma coisa, então acompanha a gente até o final aí, para ver o que vai ter aí nesse córrego, inclusive é muita chuva pessoal, chuva, chuva demais, mas alguma coisa tem que bater, galera, você está iscando aí, a minhoca, para tirar, para vocês não iscam ela assim não, vocês vão iscando ela para um pedaço assim galera, isca aqui, olha a minhoca brava, olha pessoal, tem que deixar desse tipo assim mais ou menos, deixa eu acabar de iscar aqui pessoal, que assalta uma barba, esse é o anzal chinu 5 galera, olha, quando iscou tudo aqui pessoal, pega a pontinha e tampa a pontinha do anzal, fica desse estilo aqui ó, aí ó, fica desse estilo aqui ó, aí a estilapa é vem que vem que vem, bora pescar, o tamanho da piaba galera, ó, oraz, o tamanho da piaba galera, olha, o tamanho do anzal, olha, o tamanho do anzal, olha o tamanho galera, no córrego pessoal, olha, O outro eu estou passando a guarda Olha o tamanho da lei para o pessoal Olha Ele briga Olha o tamanho dessa tirápia galera Olha 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 o tamanho da lei Olha o tamanho da lei Olha a repa pessoal A repa galera Olha A varinha não vai aguentar Olha o tamanho pessoal Olha aí galera Olha Estou sem passar Olha Olha o tamanho da igreja Olha o tamanho da igreja Olha Então vamos continuar Então vamos continuar Olha o tamanho da igreja Olha o tamanho da igreja Olha o tamanho da igreja O tamanho da igreja Olha o tamanho da igreja Olha a igreja Peguei, galera. Peguei, galera. E grande. Olha o tamanho de afetirado, pessoal. Olha que show. Engoliu de novo. Peguei, galera. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho. O tamanho desse carazão, pessoal. Olha que show. Peguei, galera. Olha o tamanho. Tá vendo só pequeno. Não vai perder ali. Não vai perder ali. Não vai perder ali. Não vai tirar a punha. Você vai tirar a punha. E aí, pessoal, tirar a punha. E aí, pessoal, tirar a punha. Peguei, galera. Peguei. Olha o tamanho, pessoal. E aí, pessoal, tirar a punha. E aí, pessoal, tirar a punha. Peguei, galera. Peguei, galera. E grande. Olha o tamanho de você atirar, pessoal. Olha a lepra, galera. Olha. Olha. Olha o tamanho, pessoal. Engoli o anzol. Eu tenho um esqueminha bom. Olha que show de tirar. Para mostrar a você. Uma laminha assim, ó. Enrolado com prego, pessoal. Quando engole, você enrola ele aqui na linha. Olha, pessoal. Vai lá dentro buscar o anzol, ó. Olha, pessoal. Deixa eu chegar para cima. Olha, galera, ó. Vai lá dentro buscar o anzol, ó. Olha, pessoal. Tirei o anzol, ué. Peguei, galera. E grande, galera. E grande. Olha, galera. Olha o tamanho, galera. Olha a serpela, pessoal. Olha a serpela. Olha o tamanho, pessoal. Olha o tamanho, galera. Olha o tamanho desse monstro, pessoal. Olha. É isso aí, galera. Eu fico por aqui. Espero vocês para a próxima pescaria do Faro Pescador. E você que gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal para não perder novidade. Então, um abraço a todos. Amém.